Boa madrugada pra você que também tem insônia, aqui quem fala é o Kel E aqui é a Laura Hoje nós vamos assistir o vídeo, vou sair do YouTube Do muçulmano, muçulmane, eu quero falar muçulmane E que tema é esse? Quando eu abri o vídeo eu já vi que a barra de like tá 99% Então eu sei que é clickbait, eu acho Espero Play Eu tô trampando aqui no YouTube faz muito tempo Ele tá chorando, é sério? De lá pra cá foram várias conquistas, várias derrotas Várias coisas boas, várias coisas ruins E como todo começo, mano Sempre é muito difícil E foi muito difícil pra mim E pra vocês terem uma ideia, mano, mais ou menos como que era Um dos meus primeiros vídeos no YouTube Na verdade, os meus primeiros vídeos que eu fiz por YouTube Eu não tinha nem câmera pra fazer Não tinha câmera, não tinha microfone, não tinha porra nenhuma Só tinha vontade de fazer vídeo E como é que eu gravei? Como é que eu gravava meus vídeos? Eu peguei a câmera impressada de um amigo meu Que não era nem uma filmadora, era uma câmera fotográfica Mas aquelas bem simplesinhas Pra filmar os meus primeiros vídeos Pra ter as minhas primeiras ideias Os meus pais, mano, não tinham dinheiro Né? Pra me dar equipamentos Eles não tinham como me dar uma câmera Eles não tinham como dar equipamento pra fazer as coisas Diferente de como muita gente pensa Acha que tipo, meu trampo é muito fácil Ou que eu sou de família rica Mano, muito pelo contrário Muito pelo contrário Meus pais nunca tiveram dinheiro pra me dar equipamento Muito menos eu tinha dinheiro pra poder fazer essas coisas Então sempre foi muito difícil fazer Mas eu nunca desistia, mano Eu ia atrás, eu queria fazer Desde o primeiro vídeo que eu postei nesse canal, mano Eu sempre dei o meu melhor Eu sempre me dediquei pra levar o conteúdo da melhor forma possível A melhor qualidade de vídeo A melhor qualidade de áudio Mesmo não tendo dinheiro E equipamento suficiente pra fazer isso Metaleiro Com o que eu tinha Eu tentava sempre levar o melhor conteúdo Da melhor maneira possível pra vocês, mano Eu sempre fiz isso Vocês sabem disso Eu não sou um cara muito de falar da minha vida pessoal Nunca me falo da vida pessoal Geralmente vocês não veem vlogs aqui no canal Mas quem me conhece de verdade Sabe que eu não tive muitas oportunidades Pra fazer o que eu faço hoje Foi pura garra e força e determinação E correr atrás do sonho mesmo De querer fazer o que eu faço hoje Indiferente do que algumas pessoas pensam É difícil conversar com vocês Sendo que vocês não estão aqui Eu sou mais de escrever música Me expressar escrevendo E conversando pessoalmente Eu queria falar com vocês mesmo Não com a câmera Eu queria conversar com vocês Olhar no olho de vocês Eu queria agradecer muito, mano Sabe, esse privilégio que eu tenho De ter todos vocês me ajudando É muito especial, mano É muito especial Eu sou muito grato por isso Eu nunca imaginei que eu Um dia eu ia Ia acontecer isso comigo, sabe Eu ia estar aqui falando com milhões de pessoas Sabe, um adolescente que ficava Escrevendo uma música nada a ver em casa Sem expectativa nenhuma Só fazia porque queria fazer Porque gostava de fazer E simplesmente Depois de um tempo Deu certo E as vezes a gente tem que tomar Algumas atitudes, sabe Tipo, pensar pra frente Pensar em novas coisas, sabe Por isso hoje Eu declaro pra vocês Que eu vou sair do YouTube Mas eu não vou deixar o YouTube Eu vou sair do YouTube Pra encontrar cada um de vocês É o show Além da gente se ver Toda semana aqui no YouTube A gente vai se ver pessoalmente Ao vivo Trocar ideia Rir Cantar junto Isso vai acontecer a partir de hoje Com essa turnê Que eu vou rodar no Brasil Chamada Mussomano Ao vivo, mano Todas as cidades do Brasil Eu vou estar Pra encontrar vocês E eu quero muito Que vocês venham me ver E eu quero muito ver vocês Então atenção Que eu vou anunciar agora As primeiras cidades Que vão abrir essa turnê, mano Então se liga E aí galera de Brasília Americana Salto Araraquara E São José dos Campos Eu tô chegando Seus malucos Pra fazer um show Muito louco Acompanhe o link Na descrição Mussomano.com.br Barra agenda E fique de olho Nos próximos shows Que logo logo Eu vou estar na sua cidade Fique tranquilo Que logo logo Eu vou estar aí Pode ter certeza Então nessa nova fase, mano Eu conto com vocês Eu quero que vocês Venham comigo Eu quero encontrar vocês Vamos nos encontrar Vamos nos encontrar Então vamos fazer assim Eu vou colocar aqui Na descrição Vai estar ali O link das cidades E quando chegar na sua cidade Uma cidade próxima A sua cidade Vamos lá Vamos lá me ver Vamos lá conversar Vamos trocar ideia Vamos cantar Vamos rir Vai ser muito foda, mano Eu sei Que realmente gosta Eu acompanho Eu sei Que tem uma galera aí Que gosta muito do meu trabalho E é com esse pessoal Que eu quero falar Que é o pessoal Que eu quero encontrar Que eu quero dar um abraço Eu quero agradecer Eu quero dizer obrigado Sabe Obrigado Por Tá comigo Obrigado Por tirar um tempo Da sua vida Pra acompanhar O meu trabalho Pra acreditar Num sonho Junto comigo Pra me apoiar Eu vou Eu vou viajar Eu vou viajar o Brasil inteiro Pra encontrar vocês Eu vou viajar o Brasil inteiro Eu vou atrás de cada um de vocês Que estão aí Eu vou falar Eu vou agradecer Eu vou falar Obrigado, mano Valeu Muito obrigado mesmo Eu tô aqui Hoje Realizando o meu sonho Por causa de cada um de vocês Eu sou eternamente grato E sempre serei A cada um de vocês Que estão aí Atrás dessa câmera Mensagem Foda 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 E que honra Ter em Brasília Aqui primeiro Já vai começar Arregaçando Tá ligado Que é pra encontrar Os maiores reactors Do Brasil Que o Moreno vai também De 17 Do 9 Teatro dos Bancários 17 e 18 17 e 18 Então galera Fica ligado aí Que a gente vai também Quase certeza Que eu e o Moreno E Laura E Yuri Vamos Vamos junto E pra encontrar vocês lá também É Pra gente fazer uma reação Junto ao show do Mussolano Filmar vocês todos lá Fazer um react ao vivo O maior react do mundo Ia ser da hora, né? Xiii Meus gatos Brigando Não sei nem se vai dar pra ouvir Acho que não Ei Então vamos lá galera Ainda não vi os preços Mas certeza que vai ser um preço aí Tranquilo Geralmente teatro Bancários Nunca é um preço tão absurdo É um preço bacana Estudante paga a meia É Então não tem desculpa Vantagens Então galera Vamos lá Vamos presenciar Ixi, a gente não tem carteirinha Lascou Eu dei um tiro na minha bochecha Beleza? Era pra dar na minha cabeça Beleza E agora? Vamos somando Deixa eu te pagar a meia Pelo menos Pois é Muito cupom de 50% Faz um grupon aí pra nós Grupon Grupon é legal A gente aqui usa o grupon Direto Direto Teatro então? Muito Teatro a gente só fica sabendo de peça aqui em Brasília Por causa do grupon Parecendo o grupon a gente vai na festa Que tem muita peça de comédia Então galera Vamos Sei lá Ver aí Os nossos inscritos também podem Quem sabe escolher o dia que a gente vai Se a gente vai no Acho que é sexta ou sábado Ou é sábado ou domingo Organizar a galerinha pra ir Prestigiar o muçulmano Quando estiver mais perto então Tá longe ainda 19 de setembro Tem mais de mês aí De chão Se estiver mais perto a gente faz outro react E no react a gente pergunta Qual que é o dia que a galera vai Ou a gente já vai avisando Qual que é o nosso dia E Cara Tava emocionado o muçulmano Tipo Nunca vi vlog assim Secando só ele Olho vermelhão Cara de choro Mas tipo Ah deve ser uma honra muito grande Poder viajar conhecer cada um ali Tipo A gente tá ficando feliz De encontrar uma galerinha já na rua Imagina Na vibe assim Da galera ter ido ali Só pra ver você Na proporção que é os inscritos dele A proporção que é o canal do muçulmano Deve ser churro Milhões de pessoas O Whindersson veio Eu não consegui ir Porque faltou tempo Pra gente ir Não conseguimos nem a entrada É Ficou difícil Bom Se você gostou do react Dá like e se inscreve no canal A gente vai nessa Porque eu sou de Estana Sendo Um bom dia pra você E até a próxima Tchau tchau No show do muçulmano Tchau 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 tchau